Olá, como é que é? Tudo bem? Fábio Lutica aqui para mais um vídeo. Para você que pediu esse vídeo nos comentários, algumas pessoas vêm pedindo sobre esse assunto. Hoje eu vou falar sobre 5 relógios perfeitos para você que tem pulso fino. Já te adianto que meu pulso é fino, ele tem mais ou menos 16 centímetros de desconferência. Se você não sabe medir o seu pulso, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando como que você mede o seu pulso para realmente você conseguir ter essa noção dos relógios quando você vai comprar ali na internet. Então, como vai funcionar esse vídeo hoje? Ele vai ser um pouco diferente. Nos próximos minutos eu vou mostrar takes, vou mostrar partes de vídeos que eu já gravei sobre esses relógios. Eu escolhi 5 modelos, inclusive o link deles está na descrição. Eu escolhi 5 modelos, vou mostrar takes dos unboxings desses relógios. Só que aí, todo take vai aparecer o izinho aqui em cima, tá vendo? Presta atenção, aqui vai aparecer o izinho com o unboxing daquele modelo. Quando você quiser ver mais detalhes sobre aquele modelo, é só você entrar, clicar no izinho que você vai entrar no unboxing daquele modelo, você vai conseguir ver todos os detalhes. Beleza? Bem simples, bem dinâmico, vai ficar bem legal esse vídeo, eu tenho certeza. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. E ao finalizar o vídeo, não esqueça de descer nos comentários e colocar qual você escolheria desses 5 que eu vou mostrar nos próximos minutos. Beleza? Bora para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Um pouco diferente, né? Mais dinâmico. Se você gostou, não esqueça de curtir. É muito importante para saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. E claro, não esqueça de descer ali nos comentários e colocar lá qual que você gostou mais. Qual desses 5 que você gostou mais? Só colocar lá nos comentários para a gente bater um papo, vai ficar bem legal. Beleza? Até o próximo vídeo. Até mais, Klocker. Tchau, tchau!